Ó Jesus, vida eterna no seio do Pai, vida das almas feitas à vossa semelhança, em nome de vosso amor, fazei conhecer, revelai vosso coração. Neste nono e último dia deste ciclo das alegrias de Maria, eu elevo com você meu louvor e ação de graças por estarmos juntos, unidos na fé e na esperança. Por intermédio de Maria, nossa mãe, vamos suplicar a Jesus misericordioso muitas bênçãos e graças sobre nossas vidas. Daqui a pouco iremos abençoar a nossa água que agora apresentamos diante do Senhor desde já. Inscreva-se se ainda não se inscreveu, curta, curta mesmo, dê um like aí por favor, compartilhe, depois esse vídeo de oração com outras pessoas, deixe também seu comentário. Se você me segue no Instagram, se você me segue no Facebook, também curta por favor e compartilhe essa oração com outras pessoas. Hoje renovamos a nossa esperança, que é o que nos motiva a cada vez mais acreditar e a querer sempre seguir o caminho do bem. Que as alegrias de Nossa Senhora nos encham de esperança ainda mais para que vivamos uma vida melhor e plena da divina misericórdia de Nosso Senhor. Senhor, foram muitas as alegrias na vida de Nossa Mãe do Céu. Ela sempre foi um exemplo grandioso de fé e esperança para todos nós. A exemplo da vida de Nossa Mãe Santíssima, devemos sempre renovar nossa esperança e nossa confiança nas promessas de Deus. Colocando-nos agora diante do Senhor, na poderosa intercessão de Maria, renovemos nossa esperança, sabendo que nunca seremos decepcionados. Faça seu gesto de prece. Faça a sua oração. Enquanto você reza, eu reforço a sua prece. Ó Maria, Mãe do Redentor, Jesus misericordioso, filha predileta e amada do Divino Pai Eterno, Mãe do belo amor e da divina misericórdia, nós vos pedimos, olhai as nossas preces, intenções e súplicas agora apresentadas por cada um de nós, que sigamos vosso exemplo de fé, de amor, de esperança e sintamos sempre alegria em nossos corações. Rainha de amor, vós sois o nosso socorro e o amparo dos que em vós esperam. Façamos o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem e Maria, padeceu sob posse do Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena, minha filha, desejo descansar no teu coração, pois muitas almas expulsaram-me hoje de seus corações, e senti uma tristeza mortal. Diário 866 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena, fica tranquila minha filha, estás vendo que não estás sozinha, o meu coração vela por ti. Diário 799. Pela sua dor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena, estou exigindo de ti um sacrifício perfeito de oblação, o sacrifício da vontade. Nenhum outro sacrifício pode se comparar com ele. Sou eu mesmo que dirijo a tua vida e faço tudo de tal forma que sejas para mim contínuo sacrifício. Diário 923. Diário 923. Pela sua dor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena, reza por essas almas para que não temam aproximar-se do tribunal da minha misericórdia. Não te canses de misericórdia, tu sabes quanto suas almas pesam em meu coração, alivia minha tristeza mortal, distribui a minha misericórdia. Diário 975. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena, o sacerdote quando me substitui, não é ele que age, mas eu através dele e os seus desejos são meus desejos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Peçamos a bênção para a nossa água que agora, com amor e piedade, apresentamos diante do Senhor. Se você não a tem, não tem problema, reforce a nossa oração. De vosso Filho muito amado, seja um sinal da vida que recebemos em nosso batismo. Fazei com que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos, obtenham a saúde e a salvação. Derramai sobre nós vossas águas puras e purificai-nos dos nossos pecados. Pelas águas do batismo fizestes brotar em nós uma vida nova. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Deus Pai onipotente, que reunizem vosso Filho misericordioso, todos os que são batizados na água e no Espírito, para sermos vossos filhos e filhas. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Deus Pai, que criastes a água para nossa saúde e salvação. Bendito seja Deus para sempre. Nós vos pedimos, concedei por vossa misericórdia, que jorrem para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro, evitando todo o perigo e influência maligna, seja no corpo ou na alma. Que onde essa água tocar, todos recebam a vossa bênção. Vós que sois Deus e viveis e reinais para sempre. Amém. Bebamos juntos a nossa água, que agora foi abençoada pelo Senhor. Faça a sua oração. E é com muita fé que continuamos em oração, rezando. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós amamos e veneramos a Mãe da Divina Misericórdia, e é por isso que rezamos juntos a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com a misericórdia de seu Filho, em cuja vinda credes, em cuja volta esperais. E derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Que durante esta vida, Ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. Alegrai-vos agora pela vinda do Salvador feito homem. Sejais recompensados com a vida eterna, quando vier de novo em sua glória. Amém. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso e poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, lembre-se aí, você que me acompanha agora, curta, dê o like. Faça um comentário, deixe também a sua oração, a sua intenção, para que rezemos sempre por você. Se você ainda não me segue no Facebook, no Instagram, faça isso, tá bom? Compartilhe esse momento de oração com outras tantas pessoas. Vamos ampliar cada vez mais o espectro desse trabalho de evangelização. Meu irmão e minha irmã, saúde e paz, força e coragem sempre. Que o Senhor esteja com você. Que Ele sempre te acompanhe. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado.